Nascidos para vencer, em latim, Natus Vincere. Essa é a equipe que representou as escolas da Rede Pública de Santa Gertrudes no último desafio nacional acadêmico, conquistando o primeiro lugar entre os 200 participantes do Estado de São Paulo e quarto lugar das 600 equipes do Brasil. O ano passado nós tivemos uma ótima colocação também, mas acabamos ficando em terceiro no Estado de São Paulo. Então, foi terceiro no Brasil e terceiro no São Paulo. Esse ano a gente caiu na colocação do Brasil, mas cresceu muito com relação a São Paulo. Nós sabemos que as escolas têm se preparado cada vez mais e para a gente isso é uma grande notícia, saber que ficamos em primeiro do Estado. Então, aqui na região, na categoria de Ensino Fundamental, foi o melhor resultado que tivemos. O jogo envolve equipes do Brasil inteiro. Este ano, na categoria Ensino Fundamental, participaram 600 times. O desafio exige soluções inovadoras baseadas em múltiplas formas de pesquisa, incluindo a internet. O DNA consiste em responder a questões de áreas do conhecimento, como meio ambiente, música, curiosidades, atualidades, idiomas, história, tecnologia, esportes, raciocínio lógico e direito. Os adolescentes aprendem jogando e fazendo pesquisa. E a principal ferramenta que eles utilizam para isso é a internet. Então, a gente fez um trabalho sobre pesquisa na internet, como obter conhecimento pela internet, que a gente utiliza a filosofia de WebQuest, que é a filosofia mesmo do DNA, e trabalha também em espírito de equipe. Eles mesmos se destinam quem vai pesquisar, quem vai assessorar, como é que eles vão fazer. Além da ajuda da coordenadora, os alunos contam com a equipe de apoio, formada por quem já participou do desafio mais de uma vez. A equipe de apoio trabalha para ajudar os alunos que não conhecem muito sobre a internet e nem do jogo. Nós nunca trazemos desafios para eles, enigmas, para eles resolver, para eles saberem como é jogar no dia, para chegar no dia e não ficar travado. Primeira vez foi bem legal. Foi interessante saber, não só aquele mundo, só a rede social, saber que a internet não é só aquilo. É você poder pesquisar coisas novas, saber várias outras coisas. Se quem dá o apoio já participou três vezes, tem gente que estreou no desafio atingindo uma bela colocação. Mas o pensamento é de não parar por aqui. A gente pretende conseguir o primeiro lugar ano que vem. E está treinando para isso? Sim, muito. Não vamos parar.